E fala aí pessoal, Dragon Gamer na área aqui com vocês Eu não sei se o áudio vai ser em baixo ou alto, galera Eu não posso falar muito alto também Mas bora lá, vou tá tentando pegar aqui a Karambit Ruby Vamos ver se eu vou conseguir com o que eu tenho, né Tá muito bonito olhando assim Mas não sei não, hein Vamos ver o que acontece Vou tá tentando aí pegar ela Vamos lá Desirem sorte, gente, vou pôr uma musiquinha aqui Não fui na primeira Vamos lá, tenho 5 tentativas, falta mais 3 agora Não é o que eu quero Não é também Vamos lá Pô, que fazia isso comigo, né Vem, vem, eita Só não veio o que eu quero Acho que eu tenho só mais duas tentativas agora É, só mais duas Ah, pessoal, acho que não vai vir não, hein A última agora Veio, galera Veio na última tentativa aí, ó Conseguimos aí, ó Olhando assim, tá muito bonita ela Vermelha Esse cara eu não quero não Vamos ver agora Cadê? Cadê? Não Por internet Ajuda aí Cadê? Cadê? Cadê a faquinha? Ô, internet Tá ajudando muito não Pera aí Deixa eu pausar aqui Aí, pessoal Achei a faquinha aqui E tava quase entrando em Depressão Tive que ligar o 4G aí Senão não ia dar certo Então eu tiro ela aqui Tá aqui já Vamos pôr ela dentro do jogo, né Nossa, mano Que horrível que tá Eita Nossa Bora lá Vamos ver ela dentro do jogo aqui Mano, o código tá Pesado Eu acho que passou do 3GB já Tá super pesado Olha só Esse vermelho, né Ela destaca demais Eita Só um Duas Nunca são as que o AD Eita Mas tá bonita a faca Nossa, tá show de bola Vamos ver que a gente veio pra ver a faca Olha isso Olha isso Nossa Tá muito bonito essa faca Eita Mataram antes os caras Olha isso Girado Opa Combinou bem com a cor da ar Pra mim Ah, dá quantas voltas Girado aqui Duas Eu acho que duas voltas Aqui Eita Passou Bora se inscrever no canal aí Pessoal Dar like No vídeo Ajudar o canal Que eu quero voltar ao canal E quero trazer Que pode Trazer uns vídeos aí Pra vocês Só que eu sou ruim Pessoal Eu sou ruim Essa questão Eu não trago muito Porque Eu tô sem gravar vídeo Um tempo já Mas aqui eu sou ruim Falar bem a verdade Pra vocês Cadê o caixinho? Opa Combinou bem com a armin Então se você assistiu o texinho Pessoal curta Comimenta E se inscreve Se inscreve no canal Deu aquela força Aquela moral Pra eu tô trazendo mais vídeos Pro canal Tá indo bem Consegui umas kills De fato Não contei quantas kills Mas Olha só Tá muito bonito mesmo Se eu não pegasse ela Eu ia ter um Eita Vem aqui Como eu tava dizendo O jogo tá muito pesado Eu acredito Não estar rodando muito bem Em alguns celulares Eu não sei bem Eu jogo no Moto Z3 Play Tem memória boa Tem RAM boa É É 120 De memória E 6GB de RAM Então roda Pra mim roda tranquilo Eu deixo no médio Não deixo muito Muito alto Porque senão o celular Esquenta muito O gráfico Mas tá muito pesado Pessoal Eu vi que tá muito pesado Nem PUBG tá tão pesado Assim Se eu não me engano Eu quero ver Se eu trago PUBG pro canal Quero ver se eu trago O código Se você der Com a força E tá trazendo os vídeos Pra vocês Mas é isso aí O vídeo Consegui uma faca Consegui a faca Nossa senhora Só pode ser na internet Mas tá rodando tão lento Assim Ai fiquei em terceiro ainda Terceiro Eu entrei Se eu não me engano O jogo já tinha começado Não foi desde o começo Vamos ver quantas kills Que a gente conseguiu Eu matei acho que Um ou dois De carma Vamos ver Matei trinta e dois Só na faca Na faca Eu acho que foi trinta Trinta Só na faca Nossa Fiquei em primeiro MVP ficou lá Mudou as ordens Não vi a atualização Fiquei em terceiro lugar ainda Topzera E é isso aí pessoal Que tava querendo mostrar pra vocês Se eu ia conseguir a faca Senão eu choro Eu choro se eu não conseguisse Simplesmente Minha faca Tá super bonita Olha isso Esse vermelho dela É muito show Isso aí Mas você curta Comenta Se inscreve no canal Eu quero trazer PUBG Quero trazer COD Não sei Eu vou ver ainda Se vocês Eita Se vocês não Eu vou ver aí Se vocês curtirem o canal Então Só mostrando aí Vocês viram as kills Que eu consegui com ela Trinta kills Eu sou ruim ainda Imagina um cara Com um bom aí na faca Que faz Mas é isso aí Tamo junto Valeu E até a próxima E aí E aí